Alô, varandeiros! Cheguei na varanda mais famosa do Brasil! E hoje pra falar muito do Santos Futebol Clube! E a arbitragem? Está definida a arbitragem pro jogo de ida! Lá na Argentina, La Bombonera, dia 6 do 1 contra o Boca Juniors. Santos e Boca, dia 6 de janeiro, terá como árbitro, pasmem, o chileno Roberto Tobar. Roberto Tobar, pra você Santista que não conhece, pra você torcida brasileira ligada no varanda Futebol Debate que não conhece Roberto Tobar, ele apitou a última decisão da Copa América entre Brasil e Peru. Mas o problema não está aí, o problema é que Roberto Tobar, o chileno, esteve envolvido num escândalo chamado Clube do Pôquer em 2012 no futebol chileno. Esse esquema era um alinhamento entre os árbitros mais os diretores da federação pra definir as escalas. Um escândalo muito grande no futebol chileno que custou ao Roberto Tobar uma punição de nove meses sem realizar qualquer partida de futebol. Então, vejam o risco que o Santos corre com a arbitragem desse chileno. Vamos torcer pra que tudo isso seja passado e que a Comebol tenha acertado na arbitragem. Agora, um time como o Santos, que já é tão prejudicado aqui no futebol brasileiro, que a camisa do Santos é muito forte tradicionalmente, mas tem muito pouca força nos bastidores atualmente. Espero que a gestão de Rueda, a gestão atual de Orlando Rolo, faça um bom trabalho nos bastidores e já de fato direcione todas as preocupações pra Comebol. Porque se eventualmente o Santos for prejudicado, a Comebol já estará brifada sobre essas reclamações. E quer uma notícia um pouquinho mais complicada ainda? Sabe quem comandará o VAR, o árbitro de vídeo? O uruguaio Juan Benítez. Juan Benítez, ele mesmo, que participou daquele fatídico jogo 1x1, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, onde foi marcado um pênalti absurdo contra o Santos do Balieiro nos acréscimos. Aquele pênalti de VAR, aquele pênalti Mandrake, estava sob o comando do uruguaio Juan Benítez. Então, a minha preocupação pra arbitragem do dia 6 de janeiro é muito grande. Espero, espero que não ocorra nenhum erro grave contra o Santos. Porque sabemos a força do Boca junto a Comebol. E sabemos também que o Santos atualmente é muito fraco nos bastidores. Vamos torcer pra que vença de fato o melhor dentro de campo. E que os juízes não atrapalhem o resultado do jogo e a classificação da Copa Libertadores da América. A ansiedade pra esse jogo cresce a cada dia. O Varanda Futebol Debate prepara materiais, muitos materiais, muitos vídeos, pra esse grande jogo do dia 6 de janeiro. Os duelos já estão no forno, posição por posição. Amanhã tem mais uma live ao vivo do Varanda Futebol Debate, às 20h30, pra falar tudo sobre esse jogo. O torcedor santista não pensa em mais nada, só pensa no Boca Juniors, dia 6 e dia 13 de janeiro. Bom, falamos da arbitragem, temos que falar também de notícias boas, né? Luan Pérez, Luan Pérez estendeu o seu contrato em meio à negociação com o Bruges da Bélgica por mais um mês. Garante o Santos, o Luan Pérez, até a decisão da Libertadores, no dia 30 de janeiro. Excelente notícia pra nação santista, por má branco da internet, Luan Pérez fica até o final da Libertadores. Vamos torcer pra que seja até o dia 30 de janeiro. Essa é a nossa torcida, Varandeiros. Luan Pérez é um grande zagueiro, né? Luan Pérez tem mostrado um jogador de muita qualidade. Ainda, na minha opinião, falha um pouco na bola aérea, né? O Santos tem dois zagueiros muito bons na bola no chão. Tecnicamente, bons jogadores, que é o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. Mas bola aérea na zaga do Santos é um Deus nos acuda. Mas, vamos falar de coisa boa? Luan Pérez renovou por mais um mês. O Santos ainda tenta reduzir o valor com o Bruges da Bélgica. Valor fixado em 31,5 milhões de reais. E o Santos, já na gestão do Rueda, tenta reduzir esse valor pra 19 milhões de reais. Tudo indica, tudo indica que Luan Pérez será comprado pelo Santos. Eu aprovo a negociação. Pra mim, o Luan Pérez é um jogador moderno, é bom tecnicamente. E é um jogador que, a todo momento, se mostrou defender com toda a força a camisa do Santos Futebol Clube. Eu aprovo a contratação de Luan Pérez. E uma outra notícia bacana pro torcedor Santista foi a contratação do Bruninho, né? Bruno Marques, em definitivo. O Santos adquiriu o Bruno Marques 21 anos. O novo contrato é uma negociação feita com o Lagarto lá de Sergipe, hein? O valor do passe do Bruninho era de 600 mil reais, um valor baixo, né? E o Santos adquiriu o Bruninho, em definitivo, estendeu o contrato dele com possibilidade de compra, né? O Santos já firmou a possibilidade de compra, aonde ficaríamos com 70% do passe e o Lagartos ficaria com 30% do valor do Bruninho. Aprovo também essa contratação. Acho que o Bruninho tem características modernas pro futebol atual. Lembrando, né? Que no Brasil faltam centro-avantes de qualidade. O Bruninho é um jogador alto, é um jogador que tem muita força no cabeceio, faz muito bem o pivô, né? O Bruninho que é agenciado pelo Diego Costa. Então, já tem ali uma marca do Diego Costa, que é um atacante de primeira e aposta no Bruninho no futuro do Bruninho. Eu, particularmente, dos jogos que eu vi do Bruninho, gostei e gostei demais. Acho que o Santos, mais uma vez, acerta em ficar com o Bruninho. Então, grande notícia pro torcedor santista Bruninho, por mais alguns anos, no Santos Futebol Clube. E o Veríssimo, hein? Será que o Veríssimo fica? Será que o Veríssimo sai? Essa é a grande discussão do momento na Vila Belmiro. Eu acho que o Veríssimo, com certeza, já está negociado com o Benfica. Somente não foi divulgado. O Veríssimo já deve estar acertado com o Benfica, inclusive com o aval da nova diretoria. E o Veríssimo deve ficar no Santos pro mês de janeiro, pra disputar a Libertadores em fevereiro. Rumo a Portugal, rumo ao Benfica. E boa sorte pro Veríssimo, né? Boa sorte pro Veríssimo, que, na minha opinião, poderia ter saído do Santos, ou sair do Santos, de uma maneira muito melhor. O Veríssimo tem feito um papelão pedindo pra não jogar, os empresários chateados com a diretoria. Eu acho que isso tem manchado o trajeto tão bonito do Lucas Veríssimo no Santos Futebol Clube. Mas, enfim, vamos torcer pra que a negociação se consolide. Vamos torcer pra que Lucas Veríssimo jogue a Libertadores da América, porque, pro Santos, faz muita diferença. O Lucas Veríssimo é um dos jogadores mais importantes hoje do futebol brasileiro, né? Então, fica Lucas Veríssimo pra janeiro. E boa sorte pro Veríssimo a partir de fevereiro. Que ele rume pra Portugal e toda sorte do mundo pra ele. Varandeiros, amanhã tem live ao vivo, hein? 20 horas e 30 minutos, mais uma live pra falar do Santos. A expectativa de Santos e Boca. Os duelos já estão no forno. Logo mais serão lançados, posição por posição. O Varanda Futebol Debate é muito Santos e Boca. É muito Boca e Santos. Tem tudo da Libertadores no canal, na varanda mais famosa do Brasil. E você, já se inscreveu no canal? Não? Se inscreva no canal, deixa seu like e vem pro Varanda Futebol Debate, porque aqui tem muito futebol, tem muito Santos Futebol Clube, hein? E pra quem não acompanhou a live que nós fizemos ontem com o Luiz Volpato, falando do novo projeto da Nova Arena Santos, olha, está imperdível, hein? Eu vou deixar aqui o card, aqui em cima, pra você acompanhar a live que nós fizemos com o Luiz Volpato. Ele falou durante uma hora e meia pro Varanda Futebol Debate. Deu todos os detalhes desse sonho, desse projeto chamado Nova Arena Santos Futebol Clube. Vamos torcer pra que isso se concretize, pra que se consolide e o Santos tenha uma nova arena a partir de 2021. Varandeiros, convite feito, hein? Amanhã, 20 horas e 30 minutos, live do Varanda Futebol Debate. Expectativa, dedos cruzados, dia 6 e dia 13 de janeiro. Jogos épicos para o Santos Futebol Clube. Valeu, galera! Um grande abraço! E até amanhã, às 20 horas e 30 minutos. Valeu! Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!